Depois de terem sido retiradas de um terreno objeto de disputa judicial em São José dos Campos, em São Paulo, famílias de baixa renda deram o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje a construção de 1.700 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida no residencial Pinheirinho dos Palmares. O empreendimento vai beneficiar as famílias da comunidade que foram despejadas em 2012. Alegria estampada no rosto, Cleia e Elisângela acordaram hoje com esperança renovada. Estão pela primeira vez no terreno onde vão ser construídas as casas para antigos moradores da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Para nós é uma vitória, porque nós conseguimos. Apesar das casas não estarem prontas, mas estão no projeto. Então já é uma luta, já é uma benção. Eu quero, sabe, ser feliz aqui, ter minha casa, pagar direitinho, né? A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do residencial Pinheirinho dos Palmares teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. As famílias foram retiradas em 2012 de um terreno particular que ocupavam e agora encontram uma solução para a falta de moradia. Eu tenho certeza que hoje vai estar gravada na memória e no coração de vocês como o dia que a luta de vocês chegou a um bom resultado. O resultado que está em cada tijolo, em cada telha, no cimento, em cada pedaço da casa de vocês. O residencial Pinheirinho dos Palmares vai ter 1.700 unidades habitacionais. Hoje foi autorizado o início da construção de 1.461, com capacidade para abrigar 6.800 pessoas. Investimento de 140 milhões de reais. As obras devem ser concluídas dentro de um ano e meio. O residencial vai ter estrutura de bairro. 6.800 pessoas não é mais um conjunto habitacional, isso é um bairro. E um bairro tem que ter equipamentos. Ou seja, o que nos preocupa é manter essas famílias no empreendimento, com qualidade de vida, dar sustentabilidade ao empreendimento. E sustentabilidade significa você ter comércio onde você mora, você ter equipamentos, você tem que ter escola, você tem que ter condição de serviço de saúde. A parceria entre Prefeitura de São José dos Campos e Governo Federal para construir unidades habitacionais a quem recebe entre zero e três salários mínimos começou no ano passado. Essas aqui são as obras do condomínio residencial Colônia do Paraíso. Vai abrigar 528 famílias. Até a metade do ano deve chegar a 7.300, só que no município o número de unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. No estado de São Paulo, já são 588 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, investimento de quase 42 bilhões de reais. Em todo o Brasil, são 3 milhões e 200 mil unidades, com investimentos de 205 bilhões de reais. E até mesmo pat摆 em seus amigos. No! 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 No!